Tudo bem? Molhei hoje, tô dando uma olhadinha aqui como que estão as coisas. Tá bem seco. Aqui tem uma banda que tá tão bonita. Lindo, né? Olha aqui, ó. Isso aqui, que maravilha, ó. Amy Collins, ó. Super florada, ó. Sim, gente. É tão florífero essa planta aqui. Epica-Clae Cianjans. Aqui já tá passandinho, mas é tão bonitinho isso aqui. Pet Pride. Gemini. Super perfumada. Aqui fora floresceu. Aqui tem as... Ó, sofromitos, ó. Lindas. Sofromitos aqui. Aqui tinha mais que tava florescendo. Aqui, olha que linda. Cor bonita, ó. Bem bonita. Aqui, ó. E confirmou. Vamos ver se precisar de alba. Tô abrindo hoje. Vamos ver se a forma é boa. Legal, né? Um cheiro de madeira molhada. Cheguei do trabalho estressado. Daí vim ver com as plantas. Desestressei. Liguei o celular, WhatsApp. Um monte de gente me dando mensagem. Dizendo, ai, esse povo não tem respeito. Isso sim. Sabe que no meu horário de trabalho eu vou resolver coisas. Gente, eu preciso relaxar. Vou viajar pra balneário. Dar um tempo nas férias. E olha, quem ligar pra mim no meu trabalho, que vai pro inferno. Jogo uma praga. Me esqueçam. Eu tenho que tá aguentando todo mundo. Resolvendo tudo mundo. Eu não posso nem descansar. Tá? Tá, merda. Desculpa o desabafo, mas é bem isso mesmo. Não aguento, mas a gente é louca, minha vida. Ui. Pronto, falei. Não vou editar o vídeo. E é isso mesmo. O saco cheio. Então é isso. Desabafo e filme. Ah, que tem essa sofronitela violacea. Tá abrindo a flor. Vamos ver como é que é depois que abri. Um abraço pra vocês. E não esqueçam de deixar um like. Olha aqui, ó. Mais uma vez. Olha aqui, ó. Tchau.